É diferente, hein? Com o novo público-alvo, porque o que aconteceu é que o Ministério da Saúde autorizou que as prefeituras utilizassem 20% das doses que lhes cabem, né? Quer dizer, cada prefeitura tem um percentual, recebe um percentual de doses do Ministério da Saúde. E o Ministério autorizou que dessas vacinas que vieram, por exemplo, para a Teresina, seja 20% destinada a critério do gestor municipal. E aí o doutor Pessoa e o secretário de Saúde explicam a situação. Quais os segmentos da sociedade são prioritárias para as vacinações dentro de um olhar desses 20%? Anteriormente era 0%. Os prefeitos só eram meros executadores das vacinas. Agora não. Nós podemos pontuar, direcionar quais os grupos que nós achamos que sejam prioritários. Hoje pela manhã nós já agilizamos o Conselho Municipal de Saúde, prontamente atendeu nossa demanda e alguns grupos foram priorizados dentro das condições técnicas de administração de risco de contrair a doença. Quais são esses grupos, Juliana? Vamos mostrar aí. Os grupos prioritários para a Teresina, para receber esse percentual de 20% das vacinas que devem chegar ainda hoje. Fala aí, João Carvalho, que grupos prioritários para a Teresina? Vai lá. Gariz, imprensa, entre parênteses, equipe de reportagem. Que é o pessoal que está na linha de frente. Está na rua. Oficiais de justiça, conselheiros de saúde, comunidades terapêuticas, panificadoras de supermercados, correios de serviço social, mercados públicos, taxistas e mototaxistas, bancários, músicos e o último não dá para ver porque é o... Garçons e cozinheiros. É porque o close cap está na frente aqui, não está aparecendo não. Garçons e cozinheiros. Põe morreu, é só isso aí mesmo. Tá? Quando chegar estes grupos terão prioridade. Outra informação importante sobre vacina é a matéria da Liana, porque foi mudada, foi mudado o prazo para aplicação da segunda dose da AstraZeneca. O prazo para aplicação da segunda dose da AstraZeneca no Piauí será agora de quatro semanas. Antes, o paciente tomava a última dose 12 semanas após a primeira. A mudança foi aprovada pela Comissão de Intergestores Bipartite para agilizar a imunização no Piauí. Muitas cidades estão com estoque grande de segundas doses guardadas. Como as vacinas já foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, nós vamos estar antecipando para 30 ou 60 dias, de acordo com o repasso do Ministério. Isso levando em consideração que as vacinas já estão chegando nos municípios e isso vai fechar o ciclo da vacinação, garantindo a imunidade desses pacientes. Importante. Por exemplo, o Efraim, que tomou a AstraZeneca, eu também tomei a AstraZeneca. E aí ele está feliz da vida e que vai tomar a segunda dose. A sua ia ser em julho, né? Em julho, 20 de julho. Mas agora... Vai ser amanhã. Olha aí, ó, como reduziu o prazo entre a primeira dose e a segunda, o doutorzinho amanhã receberá a segunda dose e de amanhã a 20 dias, 3 semanas, o doutorzinho estará completamente imunizado. Pode mandar a matéria, as pautas de bairro, isso que eu posso fazer agora. Não, doutor, vou ficar nos gabinetes da política mesmo para você trazer para o jogo. Mas no sábado e domingo eu posso... Não, mas eu quero você no jogo. Mas no sábado e domingo... Fazendo as entrevistas, reportagens aqui no jogo. Juraquinhos. No jogo, doutor. No jogo. Hein, doutor? É. No sábado e domingo. Ainda sobre as vacinas, a Secretaria de Saúde vai usar 50% das doses para imunizar a população sem comorbidades. Os segundos que antecedem o alívio. Eu estou me sentindo muito feliz, né? Estou me sentindo privilegiada em estar aqui hoje. Mais de um ano de espera por este momento. Dona Francineide estava ansiosa e feliz. Feliz, né? Porque a pandemia está muito forte, matando muitas pessoas. E aí só a gente... Vou chegar o dia de você ser vacinada para ficar imune. É uma felicidade muito grande, né? Trabalhadores da educação entre 40 e 59 anos começaram a ser vacinados nesta quinta-feira em oito pontos de drive-thru. Na sexta, vão ser imunizados os profissionais na faixa etária de 18 a 39 anos dos ensinos básico, médio e superior de instituições públicas e privadas. Na manhã de hoje, longas filas se formaram. Vai ser assim, não é uma esperança, né? De voltar todo mundo conviver, né? Com mais segurança, sem riscos. O Piauí vai receber 54 mil e 500 novas doses da vacina AstraZeneca ainda esta semana. A Secretaria Estadual de Saúde decidiu nesta quarta-feira, depois de uma reunião da Comissão Bipartite, que, a partir de agora, 50% de todas as doses de vacinas que chegarem ao Piauí vão ser usadas para imunizar a população em geral na faixa etária de 18 a 59 anos. 30% das doses vão ser destinadas para continuar o processo de imunização para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de comorbidades. E 20% das doses vão ser usadas para imunizar as pessoas que vão ser definidas pelos Conselhos Municipais de Saúde como novos grupos de prioridade. Então, quando a gente receber essa dose, que a gente souber o quantitativo de doses que vai vir para a capital, a gente vai estar divulgando as idades que serão contempladas. No caso, a gente parou nos 56 anos, né? E a nossa intenção é ir abaixando essas idades conforme a disponibilidade de doses. Vai vir doses para a gente continuar os grupos prioritários, no caso, os que a gente já vem trabalhando, pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente e os demais grupos que já estão contemplados dentro do plano nacional de vacinação. Olha, todas essas informações sobre as mudanças, a questão da AstraZeneca, o tempo entre as doses, essa mudança aí de 50% para o público em geral, inclusive a partir de 18 anos, todas essas informações detalhadas você tem no meionorte.com, tá? Meionorte.com, você vai lá, está com dúvida de alguma coisa, vai lá consulta quais são os grupos prioritários, quando é que eu posso vacinar? Meionorte.com. E mais uma notícia boa sobre vacinas é que a Anvisa certificou que a Butanvac, que essa sim será a primeira vacina inteiramente produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, possa iniciar os testes, a fase de testes em humanos. 6 mil pessoas vão participar dos testes da Butanvac em humanos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a pesquisa clínica em voluntários com o imunizante. Antes disso, o Instituto Butantan precisa entregar à Anvisa informações complementares. Os testes vão acontecer em três fases, com pessoas com idade maior do que 18 anos. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. O governador de São Paulo comemorou em sua conta no Twitter e disse que 7 milhões de doses da Butanvac estão prontas. Então, mais notícia boa, porque é mais uma vacina e essa toda produzida aqui. Então, a gente tem tudo. Eu tenho muita fé em Deus que até esse final de ano, sei lá, novembro, outubro, se todo mundo ajudar, a gente vacina a população do Brasil toda, para a gente poder respirar melhor. Você vai ter Natal? Hã? Você vai ter Natal? Pois é, se tudo der certo, doutor, a gente vai ter um Natal das antigas, como a gente sempre gostou. Olha, o Ananias tem mais informações aí sobre Setut, Ananias. Esse trânsito... Hoje, Amadeu, exatamente, hoje, na sessão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, foi aprovado pelos conselheiros uma solicitação feita pela Assembleia Legislativa do Piauí para a realização de uma inspeção na S-Trans, a Superintendência de Trânsito de Teresina. Portanto, o Poder Legislativo entra também, via Assembleia, na questão dos transportes na capital. Importante lembrar que esse controle externo do Estado é exercido pelo Legislativo, no caso da Assembleia, com esse apoio do TCE. É importante que... É, transparência, esclarecimento de tudo. O melhor, vou dizer a verdade, é que não duvidando da capacidade nem da idoneidade dos vereadores. Mas o melhor é que no Tribunal de Contas vai ser feito o levantamento por auditores de contas, que têm informação na área. Não estou aqui, mais uma vez, dizendo que não estou querendo alular o papel político da CPI, não. A CPI na Câmara, João, inclusive a CPI na Câmara solicitou técnico... Está usando. Pois é, o que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com a Câmara, não, porque a Câmara é uma investigação que, embora seja uma investigação, ela tem o seu condão político, até porque a casa é política. Não tem como fugir disso, é normal na democracia. Mas, com essa auditoria do TCE, vai cair por baixo esse tecnicismo que se usa para se acobertar a corrupção. Eu quero ver como é que vai justificar para um auditor do TCU que, no mês, você pagou X e no outro... TCE, desculpe. É porque é outro órgão de controle também. Como é que, no mês, no ano, você pagou X, no outro, você pagou 3X? Sendo que, no ano que você pagou 3X, você não podia nem aumentar a despesa porque era na eleitoral. O que é verdade, não só pela LRF, como é verdade pela lei eleitoral. Eu quero saber onde é que vão se esconder agora. Qual o acordo que vai ser feito? Porque não vai ter acordo, não, meu amigo, velho. O tempo do acordo acabou. Por isso que estão aí metendo o pau no Robert e no Pessoa. E era um ano de pandemia, né? Era um ano de pandemia com limitação de mobilização. Nós estamos vivendo um período de quarentena. Não vai ter como o negócio foi pesado. É um período de quarentena. Vamos agora para a manchete do... E o sistema estava parado, viu? A manchete do Lorde. Vamos lá, Ananias. Olha, Amadeu Campos, se a gente tem falado aqui muito em chapa para deputado estadual, federal, partido de PNX, que tem imposto que vai se eleger, aí a gente resolveu ir atrás dos nomes. Agora, a chapa na chapa do progressista. O partido tem chapa, está construindo de fato essa chapa. E dentro dessa construção, tem quatro novos nomes que saem do partido e que vão escutar para a Assembleia. Vamos lá, um por um? Vamos! O primeiro, do ex-vereador da capital e ex-candidato a vice-prefeito de Teresina, R. Silva, candidato a deputado estadual pelo PP no próximo ano. R. Silva vai para mais uma noção no progressistas. Zé Filho, ex-governador do Piauí, que na eleição passada disputou pelo PSDB, foi bem votado, mas ficou de fora, o PSDB só fez o deputado Marden, por conta do partido ficou fora e agora vai disputar a cadeira na Assembleia pelo progressistas. O prefeito doutor Tales, do município de Paquetá do Piauí, o Tales...